Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias e Rádio Brasil Estamos aqui de frente aqui na EPE 4 Onde está passando por algumas manutenções que é necessário E o DAE vem aí de Santa Bárbara alertando aí para as pessoas Terem a compreensão, evitarem de gastar muita água hoje Porque o abastecimento pode ser normalizado por volta das 20 horas de hoje Já que começou pela manhã, às 8 horas da manhã E o portal SB Notícias está aqui na frente do local Mostrando onde que é a EPE 4 E os bairros que podem sofrer desabastecimento Seria o Santa Rita, o Inocope, Parque Industrial Silos Parque Industrial Bandeirantes Vista Alegre também, né? E Parque do Lago, São Francisco II Santa Inês e Jardim Paraíso Fica aqui e também a Chacra Táver Que poderá faltar água no dia de hoje, né? E fica o registro aí que o pessoal está fazendo a manutenção Que era necessário, né? Para melhor... Para poder melhor servir a população de Santa Bárbara do Oeste Então fica aqui o registro também Pelo portal SB Notícias E pelo bairro Souza Queiroz Onde a Rádio Brasil vai em todos os pontos E levar as informações à população O que mais precisa Então fica aqui, reforçando aqui O trabalho aqui com o DAE Está executando no dia de hoje Para poder trazer melhoria aí, né? Qualidade na água E esses bairros que foi mencionado Que você pode ver aí também, escrito E acompanha também no portal SB Notícias Mais detalhe, acompanhem conosco Cláudio Mariano para o Jornalismo da Brasil